De uma questão de economia. Supermercados Alvorada tem economia, né Adriano? Todo dia tem economia pra você. O Supermercados Alvorada da cidade de Apucarana, três lojas pra melhor te atender. Barra Funda, Bairro da Igrejinha. E lembrando, meus amigos, que eles compram diretamente do produtor. Sabe por quê? Porque amanhã é dia da feirinha pra você. Supermercados Alvorada, todo dia é dia de economia. Amanhã é dia de você fazer economia lá na feirinha. Abóbora Paulista, R$0,89. Amendoim, R$4,98. Batata Média, R$0,69. Repolho Verde ou Acelga, Unidade, R$1,98. Maracujá Azedo, R$1,89. Maçã Gala, R$1,98. Mandioca com casca, R$0,98. Cerveja Antártica Sub-Zero. Esse bebê não dirige, é claro. R$1,49. Refrigerante Guaraná Antártica, 3,5 litros, R$4,79. Peixe Sardinha, Lardini, R$800, R$4,99. O você também não tem dinheiro? Nenhum problema, o Supermercado Alvorada dá praça pra você. 8 de julho, o cheque predatado. Ah, não sou cliente, cadastrado. É fácil, chega no caixa, cadastra. Rapidinho você tá podendo comprar nas três lojas da cidade do Caramba. Supermercado Alvorada, Barra Funga, Igrejinha e também o Supermercado Alvorada. Aqui na Zola do Cruz, pertinho do lugar, aberto também no domingo, das 9 horas da manhã às 14 horas. Tá ok? Um abraço aí para o Adriano, que não perde o meu programa. Gainete, né?